Entre outras regras, essa proposta que aguarda agora a sanção presidencial condiciona a criação de novos municípios, a realização de estudo de viabilidade tanto do município a ser criado, quanto do que será desmembrado. E também exige que os moradores dos municípios envolvidos aprovem a mudança por meio de plebiscito. O que essa lei, se for sancionada, claro, ela pode significar no ordenamento territorial brasileiro. Quem vai esclarecer para a gente é o consultor do Senado, Marcos José Mendes. Bom dia, Marcos. Bom dia. O que motivou essa proposta? Bom, logo depois da Constituição, foi criado um número muito grande de municípios. Então, em 96, foi aprovada uma emenda constitucional exigindo novas regras para a criação de municípios, para evitar a criação de municípios economicamente inviáveis. E essa proposta, essas regras, elas são regras mais rígidas? Bom, isso vai depender da aplicação. Exige, por exemplo, um relatório de viabilidade municipal. Vai depender de quão sério esse relatório venha a ser, de quão eficaz em verificar se o município é realmente viável. Essa proposta pode significar aumento de gastos para o governo? Não, ela vai significar um reordenamento da distribuição de dinheiro entre os municípios. O fundo de participação dos municípios, que é o principal dinheiro que vai para os municípios, ele é fixo por Estado. Então, se você cria mais municípios dentro de um Estado, você está tirando dinheiro dos municípios que já existem para transferir para os municípios novos, criados. E como a distribuição do dinheiro entre os municípios favorece os municípios menores, então há uma tendência de você prejudicar os municípios mais populosos em benefício dos municípios menores. Agora, a Frente Parlamentar de Apoio à Criação de Novos Municípios diz que com essas novas regras deverão ser criados quase 200 municípios. Você acredita nisso? Olha, esses números não são fáceis de levantar. Depende de cada situação estadual. O que certamente vai acontecer, criação de municípios, porque isso é um processo que está represado há muito tempo. Agora, o que a gente precisa entender é por que se faz necessário criar um município. O município, faz sentido você criar um município quando uma região cresceu economicamente, muito, e já está maior do que a sede do seu município. Então faz sentido você tornar essa área independente, porque ali já tem uma quantidade de população grande, já tem gente suficiente para você oferecer uma escola pública, um hospital. Os estudos de viabilidade municipal e os debates da criação de cada município têm que ser muito bem informados, muito bem detalhados, para evitar a criação de municípios que não tenham viabilidade e que acabam empobrecendo o Estado e empobrecendo o país. Por exemplo, quando você tira dinheiro das cidades maiores e coloca nas cidades menores, você está reduzindo a capacidade daquelas cidades maiores de atenderem à demanda por serviços de infraestrutura, transporte, etc. Os serviços mais complexos dos municípios estão justamente onde a densidade populacional é maior, nas periferias urbanas, onde o crime é maior, onde as carências são maiores. Se você tira dinheiro dali e coloca para sustentar uma máquina administrativa num local que não vai conseguir oferecer serviço público, você está diminuindo a eficiência da administração pública dentro daquele Estado. Então os governadores estaduais e os prefeitos dentro dessa unidade federativa têm que estar muito conscientes de quais municípios devem ser criados. Ok, muito obrigada, Marcos, pela sua entrevista. Um bom dia. Igualmente, bom dia.